Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. O nosso vídeo de hoje traz uma reflexão sobre o livro A Vida Secreta das Plantas. Seriam as plantas e os vegetais seres vivos conscientes? Ou até mesmo, quem sabe teriam a capacidade de manifestar algum tipo semelhante de sentimento? Possuiriam ainda de forma correlata a nós seres humanos uma espécie de sistema nervoso central capaz de conduzir informações e se comunicar através de sinais elétricos? O que poucos sabem é que esse fato realmente intrigante e muito pouco difundido já foi objeto de inúmeras pesquisas, baseada na percepção primária destes seres em evolução, que fazem parte da cadeia filogenética em nosso planeta. Na década de 60, nos Estados Unidos da América, um sujeito chamado Clíver Baxter trabalhava como investigador para a CIA. Especialista em seu trabalho, na Central de Inteligência Americana, ele costumava utilizar durante as investigações um polígrafo, digamos que um aparelho capaz de captar sutis variações de sinais elétricos empregado como um tipo de máquina da verdade, ou detector de mentira, nos interrogatórios, com a finalidade de avaliar se o investigado estaria ou não dizendo a verdade. Certo dia, após o expediente, como de costume, Clive chegou em casa, em posse de seu inseparável companheiro de trabalho, o seu polígrafo. Sentou-se em uma cadeira, em um cômodo da sua residência. À sua frente tinha uma mesa com um gracioso vaso, no qual havia sido plantado uma espécie de planta conhecida na botânica como Dracena. Sem saber ao certo, o motivo que o levou a fazer isso, decidiu conectar os sensores do seu polígrafo em uma das folhas dessa planta. O equipamento, no entanto, como ele já esperava, não detectou absolutamente sinal nenhum. Clive, então, que era fumante na época, acendeu um cigarro e, entre uma tragada e outra, refletindo sobre a vida, pegou o seu isqueiro e pensou silenciosamente em atear fogo na folha daquela planta. E, para sua total e absoluta surpresa, neste exato momento, o polígrafo que estava conectado à planta se movimentou. Registrou em seu painel uma oscilação, como se a planta tivesse percebido e reagido frente à sua intenção subjetiva de provocar-lhe algum dano. Mas, como é que o simples fato de ele ter pensado em fazer isso provocou uma manifestação elétrica naquele vegetal? A planta teria consciência e ainda seria capaz de ler pensamentos? Ela sabia o que era sentidor? Incrédulo, mas, ao mesmo tempo fascinado pela sua recente descoberta, iniciou uma pesquisa que durou 36 anos. Em um dos seus clássicos experimentos, Clive conectou a sua planta ao polígrafo e, na cozinha de sua casa, em uma das bocas do seu fogão, colocou alguns camarões vivos em uma panela com água fervente. À medida em que a água ia esquentando e os camarões começavam a sentir a sua fervura para o seu espanto, o polígrafo começou novamente a registrar oscilações, como se aquela planta, em outro cômodo da casa, estivesse percebendo, reagindo e até mesmo sentindo compaixão daqueles pobres crustáceos. Conforme sua pesquisa avançava, o Sr. Baxter despertou um enorme interesse da comunidade científica, participando, inclusive, de experimentos ao vivo em programas de televisão. No entanto, aquela e outras tantas plantas testadas, com o mesmo resultado, apresentavam um comportamento distinto quando estavam sendo observadas diante das câmeras de uma emissora de TV. Elas eram um pouco temperamentais, demais, e digamos que não agiam do mesmo modo, não manifestando, por exemplo, nenhuma oscilação no polígrafo quando intencionavam pudar um de seus galhos. Eram tímidas e não se expressavam diante de uma plateia considerável de espectadores. Tal como um elétron também o faz nos estudos de mecânica quântica, na famosa experiência da dupla fenda, sendo afetado pela presença do observador, comportando-se às vezes como partícula e outras como onda. Fato é que inúmeros pesquisadores ao redor do mundo obtiveram resultados similares aos de Clive e chegaram à mesma conclusão que ele. Contudo, muitos outros pesquisadores, apesar de verificarem as tendências descritas, não conseguiram reproduzir com eficiência o experimento. Desta forma, a teoria proposta por Baxter tem dividido opiniões, mas foi praticamente varrida para debaixo do tapete e é considerada hoje como somente pseudociência. Que coisa, não? Será que um alface não gosta de ser comido? O que você pensa sobre isso? Bom, deixa aqui para mim o seu comentário. Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse o nosso site e descubra o mais inovador treinamento de memória operacional. www.cerebralinfluencer.com.br Obrigada! Obrigada!